Prefeito Vanazzi, quais são os principais problemas encontrados e quais são as medidas a partir de agora a serem tomadas até para equalizar as finanças do município? Primeiro, o problema é que como não teve uma transição adequada, nós estamos enfrentando muitas dificuldades para poder ver onde é que estão os principais gargalos do governo municipal. Segundo é a questão financeira, nós temos aqui uma folha de dezembro que não foi paga, nós temos a folha de janeiro que vai vencer no final do mês, nós temos o ICMS que foi antecipado, que era para pagar agora em janeiro e foi fago em dezembro e nós temos algumas contas da prefeitura bloqueadas em função de não repasse dos recursos para o IAPS. Tudo isso nos traz um problema grave, além de termos também as férias dos professores e outros pagamentos que deveriam ser feitos funcionários não foram feitos. Nós vamos trabalhar, dedicar todos os nossos esforços para recuperar as condições de botar em dia essas questões com os nossos funcionários. Vamos fazer uma campanha também agora, hoje vence, hoje é o último dia para pagar o IPTU com desconto 12% e nós estamos convocando a população para pagar o IPTU no mês de janeiro para que a gente possa terminar janeiro minimamente com as contas em dias do ponto de vista em relação aos funcionários e poder atuar aqui com mais segurança a partir de fevereiro com a nossa cidade. E vamos montar agora, convoquei também os funcionários para que nós vamos trabalhar às oito da manhã às dezoito horas da tarde os funcionários que vieram para o nosso governo aqui nesse momento para poder dar conta do recado e planejar a cidade, organizar a cidade no menor espaço de tempo possível para dar uma resposta que a cidade precisa no próximo período. E aí E aí E aí E aí E aí